Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudio Lopes de Carvalho, sou do curso de administração, com muita satisfação que eu recebo o dia de hoje, um jeito que vou estar me formando com todos os meus amigos. Para mim foi uma experiência maravilhosa, única, porque eu tive oportunidade, já com uma idade um pouco avançada, de voltar a estudar, de conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, e na instituição aqui, na Universidade de Signorelli, eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido, as pessoas de um trato espetacular, e você, que está indeciso, se deve estudar, se não deve, é importante, continue estudando, porque a gente sempre tem algo a aprender, sempre, independente da idade, né? Então venha para cá, eu te convido, venha nos conhecer, é uma boa, vale a pena.